Calma Não, eu peço pra você começar a vir a intro E você puxa o catarrão da garganta, viado Não foi, tive a crise de riso aqui do nada Não, na moral, não foi, viado Eu vou fazer a mesma pergunta Que eu fiz pro Nuvi Como que o pessoal ainda Mano, galera, comenta aí pra gente Por que que vocês assistem a gente Mano, eu quero ver, velho, na moral Se pá, se tiver muita resposta Nos comentários, a gente junta tudo E faz um vídeo por dois canais reagindo aos comentários Ele é nice E mano, só uma parada que eu tenho curiosidade Que nem, até o nosso trio Mas porém, nós também jogamos bastante duo Eu e você Eu queria saber, rapaziada, comentei nos dois vídeos Se vocês conhecem outro duo assim, sei lá Igual eu e o Yek na comunidade de ML Quero saber se tem alguma dupla assim Já pensou, velho? X1 de dupla? X1 de 2? E aí, a X1 de 2 ia ser bacana Não, mas falando sério, velho Eu tava curioso Mas talvez tenha outra dupla assim também Mas agora vamos lá Cara, se eu te falar que eu tô lagado, você acredita? Não Então, eu tô Não é meme Ai meu Deus O Gujami ia só dar um biridinho Qual foi? A Tata mandou emoji O meu não saiu, velho Que falta de respeito Nossa, Tatazinha Vem pra moita aqui, vem Me perdoa, Tata Por favor, não Me solte minha família A gente tem que trazer ele pra cá, ó Só não resseta ele, tá? Porque o Francão vai querer puxar daqui, ó É Ó, ele já ganhou aqui no Clean Wave Pode partir lá pra gotinha já, Tata É, eu tô tankando É, você não tá mudando porque eu tô tankando Ah, eu peguei, velho Nossa, você é muito boa Tá safe Só cuidado, Tata Porque ele já dói É Dói muito, velho Obrigado, Taz Eu ia pegar uma carona ali no Minion Mas não era pra eu ter puxado nenhum deles Só o Minion Ô, louco Ele mandou emoji Eu sei que ele vai querer puxar, Tata Ele vai, nós puxa ele Por isso que eu tô deixando Ah, eu tava deixando o Minionzinho aqui na frente, ó Não tem smite ainda aqui, relaxa Boa, Tata F, Tata Tem smite, Jack? Tem, tem Tá safe Só quero pegar meu level 4 Pra acabar com a graça de ser maluco Bom, vou farmar aqui os Minion Cuidado, velho Preciso estacar muito Você tem matado a Tata Você vai morrer Ah, que susto, velho Como assim eu matei a Tata, velho? Não, não O Coisa, o Coisa que matou a Tata, pô Ah, o Coisa O Franco puxou a Tata pra morte Eu fui lá cobrar, pô Oh, que fofo Ele é tão romântico Muito, confia Olha, a Lilia sumiu Não, eu vou farmar isso aqui pra pegar meu level 4 logo, velho Segura, segura a pererá com vocês aí É, tem torto aqui O Franco tá aqui, ó O Franco vai querer puxar o Bagumi Olha Level 4 tá 1 Tô pegando a visão aqui, ó Eu vou pegar a informação Eita 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 Com bem isso aí Só não morre, saisão Esse é o problema Ficar vivo aí tá safe, pão Porque eu já vou chegar aí, mano É, pão, a Karina tá subindo Lilia tá aqui Eu vi o chulé dela passando, velho Acho que eu vi o chulé passar Uhum Dona torto, pão Três segundos minha ult Que isso, Karina O posicionamento é esse, Karina Muito mal posicionado A Lilia aqui na minha maldade, pão Sou fofo Pô, vou ter que voltar aqui pra turtle Beleza, pão Lilia é útil Lilia é útil Tá Vou tentar garantir a turtle Boa, pão Pô, Rubio Jogou muito Tá, beleza Pode deixar Sem vida Sem humana Sem felicidade Sem nada Ah, velho Você não vai focar o Franco Porque ele mata a sua amada Não Vou meter o pé Porque a Karina tá aqui Nossa, velho Que escroto Não tem humana Não tem humana pra combar Isso já me ocorreu Em algum vídeo, eu acho Nossa, cara Pior que eu tentei papar com a faquinha Mas também não deu certo Eu não vou base Esse aqui é que é ser maior romântico Não, ninguém encosta na minha amada Irei pro outro já até o fim ali Não, não vou não Vou pegar o Blue Ó, já já vou subir no coisa lá Tá, Nucle, então Beleza, olha o chulé da Lilia ali Esse sumiu Você vai no print? Bom, mas eu tenho que fazer o Blue antes Pra não sofrer o que eu acabei de sofrer Ele teria matado a Karina É, o Tata pegou a informação aqui já Nice, Tata Venha, faquinhas Boa, Tata Ainda não fiz o Blue, não Ó, o Franco já era Eita, não já era nada Cara, Karina, na back de vocês aí Eu tô chegando, mano Ah, droga Você falou na back Eu fiquei com medo, velho Eu tava em cima Não, tá me dando a volta na Tata Pô, tu me deu mó sustão, velho Eu ia tirar o Franco Você ia sair boladão Bom, terminei meu relógio Beleza, vamos voltar no top, Tata Não, pode dar recalse, se quiser Eu vou dar recalse, pão Vou gastar toda minha mana aqui Vou dar recalse Lília tá aqui, ó Limpando a Weaver Pode dar recalse se quiser, Tata Absoluta, pô Tô mudando aí, Clintão Pode ir, pode ir Vou só farmar meu Doradeco aqui E desço pra Turtle Então eu já vou pegar esse mid E vou descer pra Turtle, pão Suave, pão Eu já tô descendo aqui na Turtle Peguei só carona aqui, pão Foi mal Relaxa, mano Depois você paga o pedágio Pode deixar Cuidado do Tata aqui, ó Eita Ó, forçamos um monte da Lília, pão Aqui, ó Beleza, eu tenho um daninho no Martins E voltei, tá? Tata jogou muito aqui, velho Tata jogou... Eita, eu não pego ele, Tata Desculpa Acabou minha mana, velho Eu matei um e vou sair aqui Socorro, galera A Karininha fazendo o blue dela aqui Meu blue gostou Consegue garantir, pão? Não, pega, 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 pega Garante? Garanto Ah, tá Eles não vão brigar nessa Turtle não, tá? Eles vão querer gankar o top lá, mano Será, pão? Pode ir, pá Olha ele aqui, ó Pra que que esses caras tão fazendo aqui, velho? Você já foi a Turtle? Só sair Bom, vou base aí Não, vou limpar essa wave primeiro e vou base Suave, pão Eu vou fazer o head aqui Eu vou base e já subo lá pro... Pra gankar a gente Eu esqueci de avisar só pra Muntum que eu ia fazer o head, né? Aliás, eu não vou dar B nada não Vou fazer o blue direto Apanhou? Eu te ajudo no blue, peraí Não, tô safe, pô É que eu fiquei 10 anos ali batendo no... Batendo no coisa Ah, não vou dar skill não, que eu fiquei com medo de... Ah, o smite tá aqui já Já recuperei mana Bom, eita, lá embaixo Nossa Eita Tá nada, aqui a gente aproveita pra farmar Eu comecei fazendo item errado aqui Porque eu esqueci qual é a build que eu faço no Google Quem é que é a myth comigo? Ah, não, já era franco Tá aqui Cara, eu esqueci qual é a build que eu faço no Google Peraí, pão, deixa eu ver Já fez cajada? Já Faz... Faz o cristal se você não fizer Normalmente você costuma fazer sem feira Tá chegando, pão Não, mata e sai Eu sei feira É isso, isso Eu, na real, o cristal faço de terceiro item só É isso Ganha essa top aqui, pão Só levar Ah, minha mid, pão Você defende lá, pelo amor de Deus Tendo lá, tô indo lá Cara, eu já vou... A Karina tá fazendo Não Não Eu tentei o meu melhor Eu também Acredite É que eu não tô dando no ataque básico Porque eu não fechei o seifeiro primeiro, tá ligado? Aham Eu tô fazendo as play contando com eles A Karina tá morta Tô limpando a wave aqui da mini e vou subindo Ah, tatazinha Não se faz isso, tatazinha Ô, tatazinha Eu vi que você ficou sem mana, Lívia Relaxa A gente faz a tanto aqui, tá bom Tô indo, tô indo Muito obrigado, velho Falou Tatazinha já tava tentando papar ali, ó É, eu vi Falou pra mim Falou pra mim Ele passou e esmiteou em você Tatazinha tá se acabando de rir aqui, Saz A Karina veio esmitar pra roubar tanto, esmiteou ela Ah, você fez a torta, nice Fiz, fiz Eu me senti uma tartaruga Meu Deus, velho Tatazinha Não defendo mais Tatazinha 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 Tamo chegando, Tatazinha Ela não tem esmite não, mano Cês ganham uma fight aí fácil Pegou uma porra Muito papona, velho Veio, eu vi que cê tinha ult aí Cê me ferrou nessa sua ult, meu Ah, Clint Tatatatatata Nossa, velho Só tchau a Karina Eu vi Morreu 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 e morreu não já gastou o último boa família e quando eu ver um dano ali abismal que nessas provas existe e acabou de inventar então existe rapaz faz sentido radiante lille radiante e o inimigo desapareceu e aí o amor né franquão e branco flash é que beleza chega a gente ganha essa brincadeira aí mano que eu chegar naquele posicionamento brabo de assassino gente não sai de mim tá louca meu deus bem você me matou bem mano que dano é esse velho meu deus olha a minha vida não manda planta na planta é você não faz nada no mapa tá morrendo pra lille a morrer da família e é que eu tô com muito dano você não faz noção velho eu não faço eu vi o dano que tu deu ali no martins não só no martins mas tipo eu dei meia mais de meia barra na karina fumes que o sonho nem tava destacado eu acho a karina tá no blue tá boa tatá e é bom que não tem time aqui é só que me dou eu não tô na treta errada eu tô na treta certa não você tá no errado amigão e não vocês que tão puxando a treta ali para onde não tem sentido puxar a nós matou o frango então nós tá certo mas tá no frango mano meia barra no cara eu mato o clint eu só não sei se você vai ter como sair não então se você não tem você não tem certeza da sua saída não vai para entrada o sábio tá sabe sabe o que que é isso é o que tá chapado de danoninho o louco não mas foi sabe o que eu falei foi que foi sabe não tem certeza da saída então não faça sua entrada boa tatá boa tatá muito tatá é a velha esperei que ainda não derdi o pai é tanque agora pai é tanque agora o ué tava pra gente fazer o ardem é vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vai morrer todo mundo ali ó o carro do ovo passando na sua rua vou pegar esse bloco aqui pô vou pegar o seu então lá não pode pegar pode pegar a gente não tá indo lógico que a gente quer deixar o vídeo maior não né óbvio não claro que não jamais eu olhei aqui 12 minutos é velho a gente podia acabar com o jogo agora mas aí eu também o que que vocês tava fazendo ali né o criaturinho de deus respira e conta até 10 irmão pegou o blue lá pegou né vamo começar não tá bom não pão a ruby tá longe ó bom saco Cecilion do seu lado mais fidador do brasil velho é mas tem um franco lá que você vai apontar na gente né ó cadena tá ali no verdinho tá ligado ó ó ó só passando aqui ó ó maldade ó maldade você pega aí pão ah não mas você pega pega ou não quase agora corre pelo menos eu fosse a ult da Lilia tá ligado ela voltou você não me falou antes eu pensei que tivesse visto como meu ult já voltou tá opa 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 tá doendo abençoado tá opa né oi vai recuperar vidinha aqui eu acho que nem fez isso logo no Cecilio mano eu posso tô fazendo full dano no Cecilio mano eu acho que eu tá certo não eu pensei que eu tava jogando com outro mago olha minha build aqui meu Deus muito um chover por aí velho tá tá bom tá ruim não só não tá ruim mas também nossa faz imobiles como você Gravidinho, ó. Nossa, velho. Tô abissimado com essa vida. Ah, mano. Vou fazer slow. Vou mudando minha build, família. O meu blue acabou, mano. Vou ter que ir lá no blue dela, né? Vai lá que eu vou pegar o seu aqui, então. Beleza. Tô aqui no blue. Pô, cuidado aí, velho. Tá safe, tá safe. Eu vou lá no blue dela. Eu acho que a gente acabou prolongando o vídeo um pouquinho. A mais do que deveria. Bom, eu não vou editar. Porque eu não vou morrer, então. Confia. Meu Deus, essa cicroninha, moleque. Quer virar Lorde, pão? Dá. Agora já dá pra gente fazer Lorde. Quer fazer algum bait? A Karina morre, ó. Nossa, eu tirei Karina. O que você quer comigo aqui, Marti? Cuidado, Tata. Tem uma Lilia aí, meu. A Lilia gastou ult, hein? Tem a meninha dela. Amor, por que você me trata assim? O que foi? Ataquem o Lorde. Ataquem o Lorde. E é que o Lorde sai de gotinha. Vou fazer a gotinha, hein? Eu que apertei três vezes aqui pra puxar a faca, a faca não veio. Tramontina tá com defeito, Tramontina. Vou pedir devolução, hein? E é que dá dano aí pra eu roubar aqui na moralzinha mesmo, velho. Pera aí. Ah, já era. Peguei. Um cara muito papão, velho. O Clint morre muito, hein? Ele tá morto, só que ele não sabe disso ainda. Realmente. Ah, mano. O cara é muito papão, velho. Eu vou também que eu tô com esse dano todo, velho. Olha a tua build. Como é que tu não vai saber, velho? Mano. Que dano. Quer esse red? Não. Não, não. Pode pegar. Fiquei com dó, velho. Eu quero o blue. Eu quero o blue. Vou salvar, vou salvar, vou salvar. Corre pra cá, Bane. Vem aqui, Karina. Me dá um mil, velho. Foi bom te conhecer. Ah, cara. Eu não vou dar GG, não, mano. Eu vou fazer o blue. Vou fazer o blue. É mole? É vídeo de 90 minutos, moleque? A galera falou que gosta de vídeo longo. A gente deixa o vídeo longo. Beleza. Mentira. É não o quê, Tata? Tá com medo de editar videozinho longa, Tata? Ai, ai, doer! Ela tá boa. Vou olhar pra dentro da base dos caras que você vai ver meu corpo lá, ó. E é que você não foi na base dos caras. Eu fui. Ih, família, você errou. Agora foi over. Não é do nada. Você é do GG aí, pô. É só limpar o reminio ali do top que você é do GG. É, tem um GG. Vou dar GG. Mano. Eu fui buscar a linha lá dentro da base. Meu Deus, eu ia que lá. Meu Deus, eu ia que lá. Por que eu fico mimindo, velho? Vou tirar um cochilo. Meu Deus. Cadê meu MVP? Ah, tá. Que maravilha. Mano, segundo MVP seguido do Sizer. O próximo vídeo, isso muda, galera. Confia. Até porque das nove kills que ele fez ali, ele papou umas cinco em uma. Não. Eu tive muito dano. Velho, eu não tenho culpa. É isso que... Vai ser o título do vídeo. É isso que acontece se feedam esse bonecão. É, não. É só o vídeo. Eu só quero ver o dano. Olha, compara o meu dano com o dano do resto do time aqui. Olha isso. Deixa eu ver. Eu dei mais dano. Ah, confia. Deu o dobro do teu dano. Aham. Olha a diferença. É isso, família. É isso que acontece que feedam... Se feedam... Se... Se... Tchau. Tchau.